Eu vou falar do acusado de feminicídio, Kleber Corrêa Gomes, que está sendo julgado no Fórum de Campo Grande. Ele matou a companheira Nathalie Gabriele da Silva Souza, de 19 anos, no dia 1º de julho de 2023. Julgamento é hoje. Vamos acompanhar. A brutalidade, porque eu acho que nem um cachorro merece morrer da forma que a minha filha morreu. Uma menina que sempre fez o bem para esse rapaz e ele fazer isso com a minha filha. Então, assim, eu espero pena máxima. O réu Kleber Corrêa Gomes está sendo julgado nesta quarta-feira aqui no Fórum em Campo Grande. Ele é suspeito de matar a própria companheira, a Nathalie Gabriele da Silva, de 19 anos, no dia 1º de julho de 2023. O crime ocorreu durante uma discussão entre o casal, onde o suspeito quebrou o celular da vítima por motivos de ciúmes. E, em seguida, desferiu mais de 20 facadas contra ela. Eu não lembro como que eu iniciou a discussão, eu só discutei. Mas você viu alguma coisa no celular dela? Eu vi umas mensagens. E aí, eu fiquei cego, eu fiquei com raiva na hora. Eu não lembro nem como que eu corri atrás dela. Eu fiz uma coisa dessa com ela. Eu não lembro de nada, sim. Você gostava dela? Eu me arrependo todos os dias da minha vida. Durante a audiência, Kleber se manteve de olhos fechados por quase todo o júri e, inclusive, chorou. Nós vamos seguir aqui acompanhando este caso e, em qualquer atualização, nós voltamos. É com você, Bruno. Marina, obrigado pela informação. É, meu amigo, depois que o crime foi cometido, não adianta você querer dizer que se arrepende. A gente deveria ter pensado antes de cometer o crime, né? A justificativa, ele falou, ah, eu não lembro, eu só lembro que eu vi mensagens no celular dela. Ora, é simples. Se você está num relacionamento, presenciar qualquer tipo de mensagem, de situação onde a pessoa estaria traindo a sua fidelidade, a sua lealdade, porque quando você entra num relacionamento, o objetivo qual é? Bom, é que um possa ser fiel e leal ao outro. Agora, quando isso é quebrado por uma das partes, a primeira coisa é sentar, conversar e aí cabe cada um saber se perdoa ou se não perdoa, se dá chance ou se não dá. Aí cada um analisa a sua ação como lhe for conveniente. Agora, o que você não pode fazer é querer justificar um crime, uma violência que seja, um tapa que seja, um tapa que seja no rosto, um xingamento que seja, uma ofensa que seja, não justifica. Não justifica. É simples, cai fora e vai. Vai o problema que existem pessoas, principalmente homens, que não entendem que a mulher, ela não é o seu objeto, ela não é algo que lhe pertence, assim como você não pertence a ela. Não é propriedade, até porque no Brasil, até a propriedade que você tem não é sua, de fato. Você imagina uma pessoa, um relacionamento. O julgamento dele é júri popular, né? Está acontecendo hoje, a gente deve ter mais informações, ou até o final do programa, ou na edição de amanhã. A gente segue acompanhando de olho para saber até quando, inclusive, vai esse julgamento. A família, você viu ali, familiares e amigos fazendo uma oração na frente do júri, pedindo por justiça.